Beleza, beleza pessoal? Estamos aqui, churrasquinho aí, ó. Fala pessoal, lá. Oê! Olha, ó. O que você está fazendo, Manuel? E o Manuel 17 e eu 27. Estamos aqui, ó, coisa boa, família. Ô mãe, dá um salve aí, mãe. Mãe! Pessoal, criançada na piscina, glória a Deus, glória a Deus, família abençoada aí, academia atrás em peso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti